Música Pais queridos, queridas, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 do quarto trimestre Lidando com o preconceito e discriminação Nós temos três objetivos nessa lição para você compartilhar com seus alunos Então o primeiro dele no final da lição é que ele possa aprender qual é o conceito de preconceito O que significa preconceito Saber o significado da discriminação e quais os tipos de discriminação mais comuns ultimamente E reconhecer principalmente a importância da lei E aqui a gente está falando da lei divina, mas também da lei humana E nós temos três textos para nós meditarmos Está lá em Gênesis 1, o 26 e o 27 Depois Colossenses 3, o 9, o 10 e o 11 Tiago 2, 8, 9 e o 10 Eu quero começar falando de Gênesis Porque ele vai nos ajudar principalmente a entender o que é o preconceito Lá em Gênesis 1, 26 e 27 diz assim E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se move e sobre a terra E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou ou macho e fêmea os criou Veja, preste atenção, existe uma diferença muito importante entre o versículo 26 e o versículo 27 Vai fazer toda a diferença para você compreender essa aula Versículo 26 Façamos o homem a nossa imagem, um conceito Imagem, conforme a nossa semelhança É o segundo conceito, imagem e semelhança Esse é o projeto de Deus Fazer a humanidade A palavra homem aqui Se você pesquisar em outras versões de acordo com o original no hebraico Seria a humanidade Vamos fazer a humanidade, não o homem, o macho Mas a humanidade Vamos fazer a humanidade conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança E essa humanidade vai dominar sobre peixe, sobre o mar Vai dominar sobre as aves do céu, sobre o gado, enfim Olha o versículo 27 E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Cadê a semelhança? A semelhança ainda não foi constituída plenamente O projeto é Olha, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança E quando isso acontecer O homem terá governo pleno sobre tudo E nós vamos falar da eternidade também Então Deus não disse em quanto tempo esse projeto foi concluído E nem disse se foi concluído Pelo contrário, quem escreve é Moisés Nós sabemos que ele é um cientista Formado na ciência do Egito Sabe muito bem o que está escrevendo e como está escrevendo Então Moisés fala lá Projeto, imagem e semelhança Versículo 27 Realização Deus criou o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Aí nós vamos lá Para 1 João 3 e 2 Diz assim a palavra de Deus Amados, presta atenção Agora somos filhos de Deus Por que que agora nós somos filhos de Deus? Isso é depois do sacrifício vicário de Cristo Então antes do sacrifício de Cristo Nós não éramos filhos de Deus Éramos criaturas Deus só tem um filho unigênito Que é Jesus Ele diz, olha Todo aquele que creu em Jesus Recebeu o poder, o direito De ser feito ou chamado filho de Deus E João reconhece isso Então ele está dizendo Agora somos filhos de Deus Ou seja, depois do sacrifício de Cristo E ainda não se manifestou o que havemos de ser Ou seja, ainda não está completa essa obra Ainda não está pleno aquilo que nós vamos ser Todavia sabemos que Quando ele se manifestar Olha que lindo agora Seremos semelhantes a ele Pois o veremos como ele é Então eu vou ler o versículo inteiro de novo Para você entender Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Todavia sabemos que Quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Pois o veremos como ele é E a Bíblia diz em outro texto Que a vida do justo é como romper da aurora Que vai brilhando até ser dia perfeito Então esse dia ainda não chegou Nós ainda não somos perfeitos Nós ainda não somos a imagem e semelhança Ainda estamos em construção Veja que a proposta de Satanás Para Adoniela no jardim é muito simples Olha se vocês comerem desse fruto Serão semelhantes ao Altíssimo Lê o texto lá Então Adão entendia plenamente Que faltava algo Para que ele fosse completo Não havia completude Então esse texto ele fala Que Deus nos fez A sua imagem E olha que interessante Quando Deus faz o homem a sua imagem Ele faz uma diferenciação No homem no sentido de humanidade Farei a humanidade A minha imagem e semelhança Então a imagem de Deus criou a humanidade No mesmo versículo Moisés fala Macho e fêmea os criou Aqui a gente está falando de assinatura genética É cromossomo É DNA É XY para o macho E XX para a mulher Isso ninguém consegue mudar A pessoa hoje pode até fazer uma cirurgia Para mudança de sexo Ou seja, mudança da aparência física Mas internamente a sua essência é a mesma Ele continua macho Caso tenha feito uma cirurgia Para ficar como uma mulher E se uma mulher fizer uma cirurgia De extração de mamas Implantes de próteses Para se tornar um homem Ela continua fêmea Porque o seu cromossomo está marcado X e Y Então quando Cristo É indagado com os seus discípulos Pelos seus discípulos E pelos homens que o seguiam Os fariseus Falando olha essa mulher teve vários maridos Quando chegar na eternidade Ela vai ser esposa de quem? Olha a resposta de Jesus Lá na eternidade Nós, ou seja, os humanos Seremos como os anjos Que não se casam E não se dão em casamento O que Jesus está querendo dizer com isso? Chegando no céu Não tem macho Não tem fêmea Não tem homem Não tem mulher Chegando no céu Nós seremos semelhantes a Deus Imagem e semelhança Só se cumpre na eternidade Plenitude Por isso lá Ninguém vai casar Ninguém vai se dar em casamento Lá não vai ter ninguém Que é superior ou inferior O preconceito já começa aqui Com a diferenciação de sexo O homem é o mais forte A mulher é a mais fraca A mulher é a mais fraca? Você já vai ver na Bíblia Centenas de viúvas E na história também Agora viúvos você vai ver menos Então quem morre primeiro? O homem e a mulher O homem Isso é que a mulher é a mais fraca Imagina se vocês mulheres Fossem as mais fortes Ou seja Isso é um grande absurdo A Bíblia fala de diferença A mulher é mais sensível Não quer dizer que ela é mais fraca Então quando Deus cria o homem Ele cria a humanidade Dividida em duas classes Macho e fêmea E através do casamento Esses dois seres se tornam Uma só carne Completos E a partir dali Existe a reprodução De homens e mulheres Por isso nós ainda somos incompletos É uma compensação Temos a capacidade de nos reproduzir Os anjos não Esse é o sonho de Satanás Poder gerar filhos Imagina que desgraça que seria Mas ele não pode Ele não tem sexo Então ele não pode gerar filhos Mas nós somos macho e fêmeas Estamos aqui na terra E reproduzimos Criamos vida Através daquilo que Deus nos deu A capacidade de gerar vida Quando chegarmos na eternidade Seremos completos Aí sim De acordo com 1 João 3 e 2 Seremos semelhantes a ele Imagem e semelhança completa Então não haverá mais diferenciação De macho e fêmea Homem e mulher Então quando nós olhamos para a humanidade A humanidade ela é criada Em igualdade por Deus A palavra mulher Quer dizer adjutora Aquela que auxilia Aquela que está em igualdade Eu costumo dar esse exemplo Mão direita Vamos colocar aqui a mulher E a mão esquerda o homem Cinco dedos Só que polegares opositores Então essa mão Tem habilidade de fazer algumas coisas Nessa área melhor do que essa E assim sucessivamente Então essa mão sozinha Não conseguiria fazer bem todas as funções Essa mão sozinha Não conseguiria fazer bem todas as funções Quando elas se juntam Elas se complementam E aí você encontra a perfeição Então pai, filho e espírito santo O macho, a fêmea e Deus Como a terceira pessoa O cordão de três dobras Aí você tem a representação perfeita da trindade Por isso que quando chegarmos no céu Nós seremos semelhantes a ele Nós não seremos homens e mulheres Machos e fêmeas Seremos filhos de Deus Ou melhor ainda A esposa do cordeiro E faremos parte Juntamente Toda a igreja Parte De Deus Para vivermos com ele na eternidade Então quando nós olhamos para a terra A diferenciação Não existe aos olhos de Deus Do homem e da mulher Os dois são equivalentes São plenos Olha que interessante Deus criou o homem primeiro E aí para mostrar a interdependência Criou o homem do barro Deus não faz a mulher de outro barro Deus faz a mulher do homem Então dessa forma A mulher dependeu do homem Para ser criada Não é isso? Está aqui Só que a partir de Eva Todos os homens Nascem Do ventre de uma mulher Já não tem mais como Um homem gerar outro homem Então a partir de agora Para que haja vida Nessa terra humana Para que ela seja Propagada Quem vai gerar essa vida É a mulher Então Deus devolve Para a mulher A equivalência Ou seja Os dois diante de Deus São iguais Deus não vê Diferença Do macho E da fêmea Somos seres humanos Com características físicas Complementares Para poder Gerar o dom da vida E assim a reprodução Da nossa espécie Então a Bíblia diz Que nós fomos feitos A imagem de Deus Ainda nos tornaremos A semelhança Então vamos lá Colossenses volta Para o mesmo conceito De imagem Lê depois Eu só estou fazendo Um resumo aqui Do texto Lá em Colossenses Capítulo 3 9, 10 e 11 Ele repete novamente Imagem Falando com relação A uma nova mente A um novo homem Agora renascido Depois do sacrifício De Cristo Buscando Esse crescimento Até atingir A estatura de varão Perfeito Ele fala de povo Quando fala de povo Está dizendo Olha nem a grego Nem a judeu Não está fazendo Diferenciação Se esse povo É melhor Ou se esse povo É pior Grego Judeu Independentemente E olha que isso Foi escrito Na época Por judeus Então está sendo dito De uma forma Claro Olha Deus não faz acepção Se você é grego Se você é judeu O grego representava Aqui o gentil Certo A Bíblia vai dizer também Nem circuncisão E nem incircuncisão Está falando Do conceito religioso Então quem era circunciso Aqueles que nasciam Debaixo da lei mosaica Os filhos de Abraão De acordo com a promessa Todo macho Deveria ser circuncidado Então a Bíblia está dizendo Olha Deus não quer saber Se você é circunciso Ou se você é incircunciso Diante de Deus Existe igualdade E a Bíblia vai dizer também Nesse contexto Nem há bárbaros Nem há cita Cita Seriam os atuais Um povo antigo lá Do Iraque Então quando o Império Romano Dominava o mundo Havia um povos Que ainda se opunham Ao Império Romano E esses povos eram os citas Ou os bárbaros também Os bárbaros Principalmente numa área ali Lá do norte da Europa Eles falavam uma língua diferente Então eles mal conseguiam ser entendidos Pelos romanos Então eram os bárbaros Você vê os bárbaros e os citas Ou seja Deus não está fazendo separação Não Eu sou romano Eles são bárbaros Eu sou do bem Eles são do mal Eu sou amigo Eles são inimigos Diante de Deus É um povo só Tanto a bárbaros Quanto a cita E também fala De condição social Tanto a servo Quanto a livre Está falando de pobre E de rico Então aqui em Colossenses 3 O 9 O 10 E o 11 Você vai ver a Bíblia Esplicificando de uma forma clara Que o amor de Deus E a misericórdia dele Se estende A todos Não fazendo acepção De pessoa nenhuma E lá em Tiago 2 O 8, 9 e 10 Diz que o mais importante É cumprir a lei Qual lei pastor? De amar o teu semelhante Amar o teu próximo Amar aquele que faz parte Da mesma humanidade Que você Então diante de Deus Todos somos humanos Independente se você Tem classe social diferente Independente se você Pensa de forma diferente Independente se você É de uma religião diferente Independente se você É de uma língua Diferente Diante de Deus Todos somos iguais Aonde Começa Na essência Os maiores Conceitos Ou dificuldades De Preconceito Eu vou falar Já já Do preconceito Como Forma Ou como Ideologia Mas eu quero que você Preste atenção Lá na torre de Babel Vá fazer um estudo Na torre de Babel Quando o povo Sai da arca de Noé Deus faz um Concerto Um pacto Parece um arco No céu Que é o arco Da aliança de Deus Não é o arco-íris Esse nome foi Agregado depois Mas a Bíblia Chama de O arco Do conserto de Deus Ou da aliança de Deus Deus faz uma promessa Olha Noé Para você e para os seus filhos Eu estou me comprometendo Com vocês Que ó Está vendo esse arco Não destruirei mais a terra Com água Vão cada um Para o seu lado Vivam a sua vida Encham a terra Povoam a terra Para que a terra Possa ser habitada O que que eles fazem? Eles não se separam Havia uma única língua Entre eles Estão todos juntos E aí eles ficam Naquela região Que no futuro Viria a ser Babilônia Mas ali ainda era Babel Né Então eles ficam ali E eles decidem Construir uma torre Com um propósito Chegar aos céus Chegar às alturas Ou seja Impedir Que eles fossem Destruídos Por uma outra Inundação Porque eles estariam Nos céus Juntamente com Deus Ou seja Inatingíveis Inacessáveis Então quando eles Têm esse objetivo Quando eles criam Esse propósito De fazer essa torre Para que ninguém Pudesse os atingir Na verdade Eles estão cedendo A uma tentação De Satanás Por que? Quando eles se ajuntam Naquele lugar Eles iriam consumir Todo o recurso Daquela região Eles iriam esgotar Aquela região Haveria doença E haveria sim A morte Entre eles Saiba de uma coisa O diabo não esquece Da promessa Que Deus fez Lá em Gênesis 3 e 15 Que da semente Da mulher Nasceria a uma Você vai ver Deus se relacionando Com a humanidade De duas formas Primeira forma Antes de Jesus nascer E segunda forma Depois de Jesus nascer Então antes de Jesus nascer O relacionamento de Deus Com a humanidade É de uma forma Ele vai preparar E vai dar condição Para que Jesus nasça E vai impedir Qualquer iniciativa De Satanás De barrar esse acontecimento Depois que Jesus nasce Você vai ver Já Deus estendendo A misericórdia dele A toda a humanidade Para que toda a humanidade Seja alcançada E unida Através de Cristo Quando a humanidade Busca se unir Através dos seus propósitos Ela vai ter a destruição Como consequência E quando ela busca Se unir através de Cristo Aí sim Ela vai ter a salvação Como consequência Então o que Deus faz Para impedir Que eles fiquem Naquele lugar Já que eles não querem Sair dali A Bíblia diz Que Deus desce Desçamos e confundamos É o plural A trindade Eles descem até ali E a Bíblia diz Que Deus confunde A língua daqueles povos E a partir daquele momento Eles se separam Em virtude da divisão Da língua Eu vi um estudo Muito interessante Feito por um cientista Da NASA Que ele afirma Para mim faz todo sentido Que naquele momento Deus não faz Uma separação aleatória Deus não vai separar Esses daqui Vão para aquela língua Esses daqui Vão falar latim Esses daqui Vão falar o grego Estou só usando um exemplo Não O que Deus faz Segundo esse cientista Ele vai escolher ali Esse aqui tem o gene recessivo Para esse tom de pele Junto com aquele Através dessa língua Aquele ali também tem Outro gene recessivo Então Deus vai fazendo Através de uma seleção genética Ele cria naquele momento Não só as línguas Mas também as cores de pele A Bíblia não diz Em momento nenhum Que Adão era branco Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Eva era branca Não A Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva Deus não está falando ali De cor de pele E a Bíblia nos diz Que em um determinado momento Houve uma separação Através das línguas Coincidentemente Em determinadas regiões Onde determinadas línguas São predominantes Você vai ver um tom de pele Não estou falando raça Porque raça só existe uma A raça humana Você vai ver um tom de pele Em virtude da adaptação Ao ambiente Que se destaca Isso é mais uma forma De manter a sociedade Distante um do outro Até a vinda de Cristo Até o final da aula Você vai entender qual é esse conceito Jesus tinha um propósito Deus tinha um propósito Fazer com que Jesus nascesse E Satanás Impedir que ele nascesse Se Satanás conseguisse impedir Que ele nascesse A humanidade já estaria perdida Você vai ver Qual a perseguição Que acontece com o povo judeu Tentando exterminar O povo judeu A descendência de Abraão E depois a descendência de Davi E você vai ver Deus guardando Como um animal feroz Como um leão Que protege as suas crias O povo de Israel Até que haja o nascimento de Cristo E depois que isso acontece A justiça de Deus Ela vem de uma forma Muito forte sobre Israel Tanto que no ano 70 A cidade é destruída Conforme havia sido profetizado Para que o povo fosse disperso Pela terra Então qual que é a origem Do preconceito? A diferença Então nós temos Diferença de tom de pele Diferença de língua E por isso Diferenças de cultura Então quando a gente olha Em preconceito Nós vamos perceber o seguinte É um conceito Estabelecido previamente Preconceito Então antes que eu tenha Uma consciência plena De alguma coisa Eu conceituo isso Esse preconceito Ele vem de uma característica Inerente do ser humano Tem uma sugestão de leitura Para você É um estudo na verdade Esse livro se chama Rápido e devagar Eu não me lembro agora Do nome dos autores São dois autores Psicólogos Eles ganharam o prêmio Nobel de economia Eles fizeram um estudo Sobre o comportamento humano E tomada de decisão E a partir dali Várias empresas Orientaram até seus planos De marketing Baseado nessas descobertas Então de uma forma simples Ele entende o seguinte Ele comprova Existem dois sistemas No ser humano Que atuam Para a tomada de decisão Um é o sistema A1 Que é o sistema intuitivo Ou sistema automático Onde você responde De forma instintiva E o outro é o sistema 2 Que ele fala Que é o sistema racional É o sistema mais lento Onde você para Onde você avalia Então sempre que você É exposto a uma situação De perigo Quem está agindo É o sistema 1 Ou você está Numa situação Do teu dia a dia Do teu comodismo Quem está agindo É o sistema 1 Você faz as coisas De forma automática Então quando você tem Uma situação que muda O teu contexto Aí você para E você vai racionalizar Aquilo que está acontecendo É o teu sistema 2 Que age Então o preconceito É uma defesa do organismo Vou te dar um exemplo Você está aqui Fazendo alguma coisa Você vê uma pessoa Que é estranha chegando A primeira reação sua É posição de defesa O que essa pessoa quer Quem é essa pessoa Quando você percebe Que não tem risco nenhum Aí você começa a racionalizar O que você está vendo Aí o teu corpo relaxa Então o preconceito Não tem como eu me livrar dele São de percepções minha Daquilo que me é ameaçador Por uma série de situações Que eu vivi na minha vida Por coisas que me falaram Olha essa Essa é boa Não fale com estranhos Senta no elevador Você não conhece ninguém O que você faz? E a outra pessoa Aprendeu a mesma coisa E fica todo mundo assim Porque ninguém vai falar com estranho Quando alguém toma a iniciativa De falar alguma coisa Quebra-se aquele gelo Aquele medo desaparece E aí você começa a conversar Com aquela pessoa Vou dar um exemplo Que aconteceu com o meu irmão Um exemplo que eu gosto de citar Muito curioso A gente morava no Rio de Janeiro Na época E ele era gerente de um banco Então ele trabalhava de palitó e gravata Verão do Rio de Janeiro 40 graus Palitó e gravata Ele estava de óculos escuros Barbudo como eu Do meu tamanho Cara grande Atravessando uma passarela Sobre a Avenida Brasil Que é do Rio de Janeiro Sabe mais ou menos O que eu estou falando Perto ali da região De Realengo Se não me engano Não tenho certeza Acho que na Penha Faz muito tempo Não lembro Mas era uma região Não muito tranquila Vamos usar esse termo Quando ele está atravessando a passarela Um adolescente De 16, 17 anos Descalço Numa bicicleta Uma camisa Para Atravessa a bicicleta Na passarela E põe a mão Nas costas Então o que o meu irmão Pensa Isso ele me falou depois Por isso eu posso te afirmar Esse cara vai me assaltar Qual foi a reação dele? Colocou a mão dentro do palitó E continuou andando Na direção daquela pessoa O que o meu irmão fez? Ele simulou Que estava armado Aquela pessoa olhou E falou Bom, esse cara deve ser policial Está de palitó e gravata Barbudo Com a mão dentro do palitó E vindo na minha direção O que ele fez? Que ele é adolescente Virou a bicicleta E foi embora Meu irmão seria assaltado? Provavelmente sim Certeza A gente nunca vai ter Porque a cena acabou ali Então aquele jovem Teve um preconceito Aquele cara Está armado Pode ser policial E o meu irmão Teve um preconceito Aquele cara É um assaltante Dado características Que ele percebeu Então aquele preconceito Naquele momento O salvou Isso é no primeiro momento A primeira impressão Agora o que eu tenho que fazer? Quando eu estou em um ambiente Que não me gera risco Não são 11 horas da noite Não estou em uma rua Sem luz Em um beco E vem uma pessoa Na minha direção É um ambiente Onde a gente tem um convívio social Eu estou no colégio Eu estou no trabalho Eu estou me relacionando com pessoas Elas são diferentes de mim Eu não posso simplesmente Mantê-las naquela posição Onde o meu julgamento Determinou que elas estivessem Eu as rotulei E botei em uma prateleira Eu não posso fazer isso Só com a primeira impressão Então quem está me vendo Pela primeira vez Está criando um rótulo de mim Agora por essa imagem Então quem me conhece Convive Conversa comigo Vai poder confirmar Se essa imagem Que está sendo vista É real ou não Então quando eu interajo Me relaciono Aí eu tiro esse rótulo Eu tiro esse preconceito E aí eu crio um conceito Sobre aquela pessoa E a partir daquele conceito Eu me relaciono com ela Então nós não temos como Fugir do preconceito A Bíblia não diz para você Não se irar O que está dito na Bíblia? Irai-vos Vírgula Mas não pequeis A Bíblia diz Não deixe o sol se pôr Sobre a sua ira Então eu não posso Controlar alguns sentimentos Mas eu posso controlar A minha reação Frente a esses sentimentos Então com relação Ao preconceito Nós não podemos viver Na primeira impressão Nós não podemos ser Juízes de maus pensamentos É o ponto 2 Do primeiro item Quem menospreza o outro Está fazendo o que? O julgamento daquela pessoa Lá em Tiago 2 e 4 A Bíblia diz que nós não devemos Menosprezar Ou desprezar o outro Se de repente a pessoa Não está bem vestida Sei lá Está numa fila de banco Chinelo Camiseta Ou a pessoa está Mais à vontade Alguém pode olhar e dizer Olha esse aí é um coitado Chegou para uma loja De carro importado Chinelo Bermuda Uma camiseta suja de tinta O que o vendedor fala? Isso aí é um duro Esquece Não vai fazer nada Aí chega lá Daqui a pouco Uma pessoa de paletó Gravata Cabelo penteadinho O cara vai dizer Opa não Esse aí é o cliente De repente Esse pode ser o golpista E aquele primeiro Pode ser o empresário Que estava de folga Então nós julgamos Não tem como eu Não ter a primeira impressão Meu preconceito Meu rótulo Agora eu não posso Simplesmente julgar A pessoa baseada Nesse rótulo Isso que Jesus Me estimula A interagir Com essa pessoa A conviver Com essa pessoa E a partir deste convívio Eu realmente saber Quem ela é Um outro exemplo Que nós temos É em relação a Pedro O preconceito de Pedro Quando o anjo aparece Quando a visão aparece Para ele Mandando ele matar E comer os animais imundos Ele fala De maneira nenhuma Não vou fazer isso Por três vezes Ele nega Aquela visão que aparece Só quando Os gentios chegam ali Os soldados chegam Dizendo Olha Houve um anjo Que apareceu Na casa de Cornélia E mandou que viéssemos aqui Aí ele entendeu Peraí Deus está mandando Eu anunciar Aos gentios Porque na cabeça de Pedro O evangelho era a pena Para os judeus Por quê? Você vai ver Deus Protegendo os judeus Na antiguidade Com um único propósito Permitir que Jesus nascesse Agora que Jesus nasce Você vai ver Deus Buscando unir A humanidade de novo Através de Jesus Eu vou falar um pouco Sobre globalização Daqui a pouquinho já Então falando sobre julgamentos A Bíblia diz lá em Mateus Capítulo 7 Versículo 1 Não julgueis Para que não sejais julgados Com o rigor com que você julgar Você será julgado Então Quando a gente olha somente Para esse versículo Ela está falando de algo Que humanamente parece impossível Não tem como eu não julgar É preconceito É imediato Eu julgo A Bíblia está querendo dizer o seguinte Eu não devo julgar E sentenciar uma pessoa Com base naquele julgamento Invariavelmente Eu vou julgar Mas antes de eu tomar uma decisão Vou virar as costas Nunca mais eu converso Vou colocar ela naquele cantinho de lá Para Não seja o juiz Que execute a sentença Vá até lá Converse com aquela pessoa Interaja com ela Quando nós vemos alguém Fazendo algo que não está de acordo Segundo Mateus 7, 12 Você vê a pessoa errada Aí sim Você tem que intervir Comunicar Orientar Corrigir aquele erro Então nós sabemos Socialmente falando Quais são os valores aceitos Por isso existe a lei civil E a lei divina A lei civil nos dá um parâmetro Velocidade da rua 40 por hora Se passou um carro a 60 por hora Ele está infringindo a lei Ah, não posso julgar Porque a pessoa pode estar correndo Para poder ir no médico Sim, não cabe a mim julgar Mas cabe a mim de repente Informar Uma autoridade Caso passe ali Eu vivi O carro passou assim Foi para lá Não vou fazer juízo daquela pessoa Mas o erro que ela cometeu Eu vou apontar Nós temos que tomar um cuidado Irmãos Para não sermos omissos Eu não posso ver alguém fazendo erro E ficar em silêncio Mas eu não posso Olha como é difícil Julgar alguém Sem que algo concreto Tenha acontecido Só com base na minha percepção Ocorreu um fato É concreto Houve algo lesivo Eu não posso me omitir Eu não estou aqui para julgar Por que aquela pessoa fez aquilo Presta atenção A lei não julga o criminoso A lei julga o crime Ela sentencia quem realizou o crime Tanto é que ela dá oportunidade Principalmente no nosso país Que nós não temos a pena de morte Para que a pessoa se arrependa Seja reintegrada à sociedade E não cometa mais o crime Então eu não estou aqui para julgar A pessoa Criminoso Mas eu não posso ser conivente Com o crime Perceberam a diferença? É nesse contexto Uma outra situação Discriminação Que é o ponto 2 Social Racial Ou religiosa Primeira coisa Que a gente precisa entender Só existe uma raça Raça humana Pelo amor de Deus Não existe a raça negra Não existe a raça branca Não existe a raça indígena Não existe a raça amarela Ou pálido Ou sei lá Calcasiano Não são raças A raça é uma só Humana Nós temos diferenças de pele E de acordo com essas diferenças de pele Aonde você tem uma prevalência Em uma determinada região Você tem uma etnia diferente Agora quando você olha Por exemplo O sangue Tipo sanguíneo O positivo O positivo O positivo É O positivo Em qualquer lugar deste planeta Não importa se saiu das veias De uma pessoa de pele branca De pele negra De pele parda Ou de pele vermelha É O positivo Em todos os tons de pele Existe o sangue O positivo O negativo E assim sucessivamente A, A, B Então nós não podemos dizer Essa pessoa é da raça negra Raça superior Olha o sacrilégio No século passado Nós tivemos o movimento arianista O arianismo Que diz que havia uma raça superior A raça branca Aqueles que tinham olhos claros Eram superiores Existem um livro Chamado Médicos Malditos Você vai ver experiências Que os nazistas fizeram Na segunda guerra Onde eles injetavam Substância nos olhos das pessoas Para ver se os olhos mudavam de cor Para ficar de olho azul Vou te falar uma coisa Olho azul É falha genética A pessoa que tem o olho azul Na verdade Ela tem uma falha genética O olho pleno Se eu posso dizer assim Ou o melhor olho Ou o olho natural Adequado ao ambiente É o olho castanho Ou o olho mais escuro Quem tem o olho claro Quem tem o olho claro Tem falta de melanina Então a pessoa que tem o olho claro Se ela passa o dia inteiro no sol Trabalhando Junto com uma pessoa Que tem o olho castanho Ou um olho negro No final do dia Aquela pessoa do olho claro Vai estar com seus olhos vermelhos Vai estar com seus olhos Inflamados Então ela não pode se expor ao sol Então olha só como o ser humano É um ser incoerente Ele escolhe uma característica Que é uma falha genética Para estabelecer um padrão de raça superior Então por que? Não existe diferenciação Porque é uma raça só Existem características físicas Eu posso ter o olho claro Posso ter o olho castanho Posso ter o olho negro Posso ter o olho verde Azul não importa O que importa é que eu tenho os meus olhos Eu tenho a visão Não importa se a minha pele é clara Não importa se meu cabelo é negro Se meu cabelo é castanho Se ele é liso Se ele é cacheado Diante de Deus Todos somos iguais Olha que interessante Pega a genealogia de Jesus Você vai ver lá Duas gentias Raabe Ela era da cidade de Jericó Cananeia E você vai ver depois Ruth Ela era de um outro povo Ela era moabita Então na genealogia de Davi Que foi o maior rei de Israel Temos duas estrangeiras E o judeu considera a criança Não gerada por um pai judeu Mas por uma mãe judia Porque ela está no ventre de uma judia Que foi alimentada por um sangue de uma judia Então Davi tem na sua genealogia Duas mulheres que não são judias E Cristo é descendente de Davi A Bíblia diz que Davi tinha o cabelo ruivo Por que o destaque? Porque na família de Davi Ninguém tinha o cabelo ruivo Davi era bastardo Vai estudar a vida de Davi Você vai ver os filhos de Davi Tanto Salomão como Absalão Tem cabelos negros e cacheados Lá em Cantares tem a descrição de Salomão Você vai ver Então Deus não faz diferença de raças Porque pelo amor de Deus Só existe uma raça A raça humana Então qualquer tipo de mudança de relacionamento com uma pessoa Pelo seu tom de pele Pode ter certeza Isso é o ato mais miserável de preconceito Eu não posso ser considerado cristão Se eu me relaciono diferente com uma pessoa Por causa do seu tom de pele Tem uma coisa chamada DNA Assinatura genética Isso não muda E no DNA não existe uma diferenciação Esse DNA é melhor ou esse DNA é pior Por causa do tom de pele Pelo contrário São características físicas Oriente seus alunos sobre isso Discriminação social Veja só Jesus vai conversar com uma samaritana São povos diferentes Ela fala Você é judeu? Eu sou samaritano Jesus está dizendo Eu não quero nem saber Estou aqui para anunciar o reino do meu pai Estou aqui para revelar você a mim O salvador da humanidade E se você beber da água que eu te der Vai nascer fonte de água viva Jesus quebra a relação Jesus quebra o preconceito Parábola do samaritano Os judeus não se davam com o samaritano Ele coloca numa parábola O samaritano superior ao sacerdote e ao levita Você vai ver Jesus Se relacionando com o gadareno Outro preconceito Agora com base espiritual Ele ali é cheio de demônios Não, não pode Jesus vai até o gadareno Liberta ele daquela ação espiritual E reintegra ele à sociedade Jesus não deixa que ele vá com ele Jesus faz com que ele fique em Gadara Para ser exemplo da transformação Que Jesus fez nele Você vai ver também ainda Discriminação religiosa Religião gente Tem a ver com fé Tem a ver com crença Você que está me assistindo Crê Que Jesus Cristo é o Senhor Você Crê Que Jesus Cristo é Deus E você se relaciona com ele Dessa forma Agora existe uma pessoa Que ela não crê na existência de Deus Ela tem fé Para não crer na existência de Deus Existe uma pessoa que crê Que Buda é Deus Existe outra pessoa que crê Que Krishna é Deus Existe outra pessoa que crê Que Alá é Deus E existe um povo que crê Que Jeová é Deus Então eu não posso Me afastar dessas pessoas Porque elas creem diferente de mim Pastor Mas Jesus é o Senhor Dentro da tua fé Jesus disse Para Tomé Bem-aventurados Que não viram e creram Porque deles é o reino de Deus Não existe uma prova concreta De que Jesus ressuscitou Não existe uma prova real De que Jesus é Deus Nós cremos E por isso vivemos Se a pessoa não crê Eu respeito O que Jesus me orienta Anuncia o evangelho Você vai ver Religiões Que chegam em lugares Dominam Destroem aquelas pessoas Que viviam ali E implementam sua maneira de ser Cristo nunca manda Que a gente faça isso Cristo fala que a gente tem que ir De porta em porta Se nos receberem A gente entra E aquela pessoa recebe o reino E se não receber Bate até o pó da roupa E vai embora O evangelho de Cristo Cristo não é imposto Você anuncia o evangelho E dá o testemunho Com a tua vida Quando a pessoa perceber Que você é diferente Na maneira de agir Que a tua vida é diferente Ela vai ser convencida Pelo Espírito Santo E vai desejar Conhecer a Cristo Verdadeiramente Então existe uma pessoa Que tem uma prática religiosa De mim Eu me relaciono Com essa pessoa Porém Não vou praticar A mesma fé dela Então se eu estou No meu ambiente de trabalho Tem alguém que é espírita Tem alguém que é umbandista Nós estamos trabalhando E vamos fazer o trabalho junto Ela vai dizer Olha agora eu vou ali Fazer a minha oferenda Então você vá Porque eu não posso Fazer isso com você Porque eu não tenho A mesma fé que você Te respeito Você tem liberdade De fazer a tua adoração Eu vou fazer a minha adoração Onde eu achar conveniente Então você vai ver Cristo Mandando os discípulos Pregarem o evangelho Através do amor Diferente do império romano Aonde Roma chegava A religião local Era destruída A Pax Romana Era implementada Os templos eram destruídos E era implementada A adoração a César Como o único E verdadeiro Deus Ou seja Uma religião Criada na força E ainda hoje Existem algumas Ideologias religiosas Vou usar assim Algumas linhas de entendimento Alguns dentro do islamismo Que impõem Mas não existe só o islamismo Não existe todo islâmico Que pensa dessa forma Existem outras maneiras De pensar Religiões diferentes Que impõem a sua religião A força Jesus não manda A religião Ou o cristianismo Que nem usa o termo religião Quem usa são os homens Ser imposto a força Mas através do exemplo Através do amor Através dos frutos As pessoas vão querer Ser como Cristo A mulher samaritana Falou Verdadeiramente eu vejo Que você é profeta Ela aceita Não porque Jesus impôs Mas porque ela percebeu Em Jesus Que a mudança verdadeira De caráter Já estava plena Em Cristo E eu como cristão Tenho que dar Este exemplo Então eu não imponho A minha crença Mas também não vou permitir Que me impeçam De realizar a minha adoração A Deus Então quando a lei Nos dá liberdade De culto Ela dá liberdade Para todo tipo de culto Dentro do contexto Daquele culto Sem ferir O convívio social Então é importante A gente falar sobre isso Para encerrar O último item Fala respeito a lei E o combate A discriminação Primeira coisa Que nós precisamos entender Direitos e deveres O código civil O código penal E a constituição Determina no nosso país Quais são os nossos direitos E deveres Ah, mas eu não sabia Porque você quis ignorar a lei O código civil está impresso O código penal está impresso E a constituição está impressa Então tenha na sua casa Oriente seus alunos a terem E a lerem Código civil Código penal E constituição Para terem consciência Do seu direito Uma vez que eu tenho Consciência do meu direito Eu vivo de acordo Com esse direito Chegaram para Jesus Olha ali Pagar o imposto a César Jesus falou O que está na moeda? Tenho a face de quem? De César Daí a César O que é de César Daí a Deus O que é de Deus A Bíblia diz que toda autoridade Constituída Foi constituída por Deus Como ministro da sua vontade Então eu como cristão Me submeto A autoridade Pastor Mas se a lei Vier em mim Impedir de adorar a Deus Como a lei Veio e impediu Daniel de adorar a Deus Daniel não foi para a rua Daniel não quebrou nada Daniel não fez placa Daniel não fez barricada O que que Daniel fez? Adorou a Deus A consequência foi a morte Ele se entregou para morrer Silenciosamente Como os cristãos Lá da arena de Roma Também fizeram Então nós temos que entender Estamos aqui para defender a lei Defender o direito de todos Defender o direito à vida Que é o mais importante Mas nós temos também Que nos submeter à autoridade Constituída Dentro da liberdade Que todos nós temos Se essa liberdade Ofender a minha fé Eu permaneço com a minha fé Mesmo que eu tenha que pagar o preço De ser preso Ou até mesmo de ser morto Em favor da minha fé É essa relação Que Cristo espera de nós E também nós temos Por exemplo O direito à igualdade A constituição federal No seu artigo 5º O capítulo CF88 Diz que todos são iguais Perante a lei Com base lá em Gênesis 1 e 27 Que diz que Deus criou A raça humana Todos são iguais Macho e fêmea Os criou Então nós temos o direito A sermos respeitados Independente de cor de pele Etnia Língua Nós somos um povo só É muito interessante Você ver as pessoas Dizendo Você é de onde? Eu sou de Santa Catarina Eu sou de São Paulo Eu sou do Nordeste Eu sou de Brasília Eu encontrei um amado Um pastor Que ele brincando Falou pra mim assim Eu sou de Jesus Então uma vez que eu aceitei Jesus Eu já não sou mais paulista Eu não sou carioca Eu não sou catarinense Eu não sou cearense Eu não sou nordestino Eu sou cidadão do céu Então eu tenho que viver Como cristão Todos somos iguais E também O Código Penal Brasileiro Na lei nº 7.716 Barra 89 Diz que Injúria racial Racismo Ou discriminação É crime E existe a punição Determinada Pra cada contexto De crime Onde a pessoa For enquadrada Então E nós temos também Direito à liberdade religiosa Como eu disse Tá na Constituição No artigo 5º No parágrafo de número 6º No CF 88 Direito a Crer ou não Ou seja Liberdade religiosa Direito ao culto Direito à adoração Dentro do seu contexto Pra encerrar Eu preciso falar rapidamente Sobre ideologia de gênero Eu tenho certeza que você estava aguardando Que eu tocasse nesse assunto E eu vou tocar Quando nós falamos de ideologia de gênero Nós não estamos falando sobre o homossexualismo A Bíblia é muito clara Tanto lá em Ezequiel Quanto em Romanos Quando a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra Fala que os homens Por se ensoberbecerem Romanos 1 Leia com atenção Por se ensoberbecerem Por buscarem Apenas a sua vontade O seu prazer Se afastaram de Deus Buscando satisfazer Os seus desejos E foram entregues A um sentimento Perverso Que fez com que eles Trouxessem neles mesmos A consequência do seu erro Eu não vou falar aqui De homossexualismo A ideologia de gênero É um crime Muito mais grave Por quê? Vou te explicar Você não pode Pegar um menor De 14 anos de idade E levar ele lá Numa urna Para ele votar Em favor de um governante Ele tem 14 anos de idade Ele é Plenamente incapaz De acordo com a lei Então ele não pode Tomar uma decisão Sobre um governante Porque esse governante Vai ficar 4 anos Regendo a vida daquele menor E por ele não ter Plenamente ainda A sua faculdade mental Ele não pode Segundo a lei Ele não pode decidir Quem é o governante Se um adolescente De 15 anos Mata uma pessoa Também ele é incapaz Diante da lei Ele ainda é menor Tem seus direitos Preservados pelo ECA Ele não pode ser Responsabilizado pelo crime Da mesma forma Que uma pessoa Maior de idade pode Agora Se um menor De 14 anos Não pode Escolher o seu representante Legal e político Não pode ser imputado Por um crime cível Como é que você quer Que uma criança De 6 ou 8 anos de idade Decida De forma definitiva Se ela é menino Ou menina Ela não tem maturidade Social Emocional Intelectual Para tomar essa decisão Então o cerne Da questão É essa Se ele quando for maior De idade Quiser tomar a sua decisão E fazer a sua opção sexual Ele faça a opção Que ele quiser Ela faça a opção Que ela quiser E vai assumir As consequências disso Geneticamente Cromossomicamente Lá no DNA Ninguém vai mudar isso XY XX Macho E fêmea E ponto final Se a pessoa Tomar a decisão De fazer uma opção sexual Diferente Faça na plenitude Então nós não estamos aqui Criticando o homossexual Nós não estamos aqui Para levantar uma bandeira De discriminação De preconceito Ou de confrontamento Não Nós temos que ser firmes Na defesa da família E na defesa da inocência De uma criança Então se alguém Expõe uma criança A um ato lidibinoso Ou uma nudez Ou algo violento O ECA Tem artigos lá Eu não os anotei agora Mas que dizem claramente E enquadram como crime E as pessoas serão Responsabilizadas por isso Então eu não posso ter Uma ideologia Num colégio Querendo impor Com uma criança Uma tomada de decisão Uma vez que ela não é madura Sobre isso E no nosso país Tanto a nível federal Estadual E municipal Foi feito um plebiscito E a população brasileira Na sua maioria Foi contra essa ideologia Então nós temos que Nos posicionar Contra Porém nós não temos Que desprezar Ou criar preconceito Com as pessoas Que pensam diferente de nós Espero ter ajudado você E você que é professor A preparar sua aula E você que é aluno Que assistiu a aula Para ter um entendimento melhor Sobre a palavra de Deus O tempo passou um pouquinho Mas esse assunto Era complexo Tá certo? Deus abençoe Obrigado Fica na paz Tchau 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 Tchau